essa reunião então fiquem cientes, está gravando tanto o vídeo áudio quanto o chat vamos já início então a nossa aula do dia 27 de outubro então primeiro passo, primeiro ponto vou estar colocando as videoaulas até quinta-feira mais ou menos, sexta e vou colocar daquela mesma forma a de hoje a de sábado e a da próxima terça já adiantada e aí o segundo ponto eu queria saber se vocês tinham alguma dúvida das aulas que já tem colocadas lá o Matheus está com essa dificuldade no que está no programa que aí eu consegui resolver rápido aí quando terminar a aula eu vou dar uma olhada e coloco lá no 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 WhatsApp qual foi o problema se eu achar mas tem alguém tem mais alguma outra dúvida sobre o conteúdo dado até então que foi até casos particulares em duas dimensões que eu botei lá até os exemplos coloquei também a teoria de casos tridimensionais de alguns casos tridimensionais particulares mas ainda faltam os exemplos eu estava assistindo estava reassistindo outro dia essa aula teórica de elementos tridimensionais e eu vi que estava faltando algumas informações que eu acho melhor falar então eu vou gravar um um vídeo adicional só para colocar essas informações a mais sem um vídeo de 5 a 10 minutos rapidinho só como complemento mas alguém tem dúvidas até o conteúdo até então bom eu vou estar assumindo que está tudo certinho tá o que está faltando colocar é a aula ao vivo foi gravado aqui o momento síncrono gravado é o que a gente está fazendo a revisão de adensamento bom terminando essa aula também eu vou eu vou postar tá bom bom se ninguém tem dúvidas mais dúvidas eu vou dar início a a revisão tá de adensamento lembrando pessoal que falem comigo no no áudio mesmo que eu não estou vendo o chat tá a partir de agora professor a aula ela 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 a duração de quanto tempo essa aqui é todas né agora a divulga ela 40 o momento síncrono é entre 48 minutos no máximo tá às vezes pode passar um minuto dois uma coisinha não vou parar o o conteúdo no meio né mas a referência é 48 minutos tá começando a partir do momento que a gente começa a gravação tá então hoje a gente começou 10h15 né a gravação então deve estar ainda até 11h mais ou menos beleza beleza bom na aula na revisão passada a gente tinha visto até o que era atenção do pré-adensamento acho que ficou claro né então agora a gente vai é ver como é que calcula efetivamente o recalco tá e aí é essa parte esse cálculo está dividido em três partes tá é um é o adensamento primário uma parte que a gente vai ver agora a outra é o adensamento primário no tempo tá que a gente vai entender mais à frente e também tem a compressão secundária tá o adensamento secundário então vamos dar início aqui ao adensamento primário bom a gente viu que do do ensaio do adensamento pessoal uma das uma das respostas que a gente vai obter vocês vão obter né é é esse grafo tá esse diagrama aqui que é a relação do índice de vazios pelo pelo nível de tensão aplicada tá tensão normal aplicada é lembrando que o eixo de tensão aqui é um eixo logaritmo né então a gente tem que ter esse cuidado mas bom se vocês vão pro laboratório e fazem o ensaio é esse resultado que vocês vão um dos resultados que vocês vão entregar tá se você é um engenheiro que tá projetando e pede pro laboratório dentro do relatório que você vai receber vai vir com esse um diagrama semelhante a isso aqui tá bom e aí a primeira obviamente que aqui tá já tá bem vamos dizer assim é é redondo pra gente né tá mas é o gráfico que vocês vão obter é uma curva é é um pouco diferente disso aqui tá vai depender do tipo de som bom mas é que a gente sabe que o o gráfico vai se dividir em duas partes uma que é a região é uma que é a região de recompressão né e outra que é a região de compressão é virgem né tá é a reta virgem e elas vão estar separadas justamente pela tensão de prevenciamento que a gente que a gente viu na aula passada tá então a partir desse gráfico aqui a gente consegue tirar as inclinações de cada uma dessas retas né a reta de recompressão e a reta virgem tá bom ok mas veja a importância de inicialmente se determinar quem é a tensão de prevenciamento tá bom que é justamente o divisor de águas aqui né do comportamento do nosso solo e aí o que acontece por esse gráfico tá se a gente conhece o delta sigma ou seja o quanto tá se acrescentando de tensão tá a gente consegue determinar o quanto tá se reduzindo do índice de vazios né então se a gente conhece o delta sigma a gente a partir desse gráfico obtém a o delta né de vazios né do índice de vazios esse acréscimo de tensões aqui certo a gente obtém justamente pelo assunto que a gente tá vendo agora né distribuição de tensões no macio terroso tá a gente vai colocar uma carga em cima do terreno e em cada ponto material do terreno vai ter um acréscimo de tensão esse acréscimo de tensão naquele ponto específico do terreno vai causar uma variação do índice de vazio naquele ponto do terreno tá bom então veja o recalque no final das contas certo vai ser proporcional e a gente já viu isso ao a variação do índice de vazios né então o recalque tá é proporcional a variação do índice de vazio tá quanto maior a variação do índice de vazio maior o recalque tá bom ou seja tá reduzindo o volume de vazio do solo tá aumentando o recalque então é essa correlação que a gente quer saber ó conhecendo a variação de tensão no determinado ponto do solo qual é o recalque que vai estar ocorrendo qual é a variação do volume que vai estar ocorrendo beleza e o o ponto chave aqui é justamente a variação do índice de vazio agora veja a depender da tensão de pré-adenciamento e do da intensidade do acréscimo de tensões tá é a gente pode ter algumas formas diferentes de calcular isso aí tá bom então veja vamos supor que a gente tem essas duas retas tá de cara e que a nossa tensão inicial que eu vou chamar de sigma sigma 0 sigma O não sei o que é sigma O tá a tensão efetiva inicial ela é igual a tensão de pré-adenciamento tá tá nesse caso meu solo é normalmente adensado certo lembra é se a razão de sobre-adenciamento né que é igual a 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 que é tanto faz avaliação só vai mudar a forma de avaliar tá então sigma Vm sobre sigma geostático né tensão atual tá se isso é igual a 1 tá quer dizer que meu solo é normalmente adensado. Percebam que esse valor aqui nunca será menor que 1, certo? A tensão geostática nunca... A tensão que está atuando agora no momento inicial, que é a tensão geostática do solo, quer dizer, pode ser... Se você estiver fazendo uma ampliação de um prédio, vai ser já uma tensão inicial diferente da tensão geostática. Mas na maioria dos casos, a gente está tratando que a tensão inicial é sempre a tensão geostática, tá? Mas se a gente... A gente nunca vai ter uma tensão inicial maior do que a tensão pré-adensamento, pessoal. Nunca vai fazer sentido isso daí, tá? Porque, lembra, a tensão pré-adensamento é a maior tensão que o solo já esteve submetido ao longo de toda a sua história. Então, ele não pode ter uma tensão hoje, certo? Maior do que a tensão pré-adensamento? Isso é impossível. Porque se a tensão hoje foi a maior que ele já esteve submetido, então é a própria tensão de pré-adensamento. Tá bom? Então, não há sentido físico em essa tensão inicial ser maior do que o adensamento. Então, ou vai ser igual, ou vai ser menor, beleza? Então, se ela é igual, tá? Qualquer acréscimo de tensão que eu fizer aqui, tá? Qualquer acréscimo de tensão que eu colocar no meu solo, eu vou estar dentro completamente da minha reta virgem, tá? Então, ó, se eu tenho a minha variação de tensão, é só pegar aqui no gráfico o quanto está variando o meu índice de vazios. E aí, com essa variação de índice de vazios, eu obtenho o recalpe. Tá bom? Agora, veja, se a minha tensão geostática, minha tensão inicial, perdão, é menor, tá? Do que a tensão de pré-adensamento, eu vou ter um solo sobre-adensado. Certo? Ou um solo pré-adensado. Tanto faz. Então, a minha tensão inicial vai estar por aqui, Vamos supor aqui. Essa vai ser a minha tensão inicial. Tá? Nesse caso, tá? do solo sobre-adensado ou pré-adensado, eu vou ter que avaliar se o meu delta de tensão é o suficiente para ultrapassar a minha tensão de pré-adensamento ou não. Veja, se o meu delta sigma não for suficiente para ultrapassar a minha tensão de pré-adensamento, certo? Então, eu só vou estar trabalhando aqui na minha reta de recompressão. Tá bom? Na minha reta de recompressão. Então, basta eu saber quem é o delta sigma que eu consigo determinar quem vai ser a minha variação do índice de vazio. Beleza? Apenas pela reta de recompressão. Agora, pode haver o caso, tá? Em que o meu delta sigma na verdade é tudo isso. Certo? E aí, o que acontece? Eu vou ter um trecho do recalque do adensamento ocorrendo na recompressão e depois um trecho ocorrendo na reta virgem. Dessa forma, a gente vai ter que pegar a variação do volume de vazios do trecho de recompressão e somar com a variação do índice de vazios do trecho virgem, da reta virgem. Tá bom? Obviamente, pessoal, essa variação de vazios está diretamente proporcional a esses índices, índice de recompressão e índice de compressão. Então, obviamente, aqui pelo gráfico a gente já determina que CR vai ser a variação do índice de vazios dividido por log, tá? Porque esse gráfico aqui está em log, o x. pelo logaritmo do, perdão, pelo logaritmo da variação de tensão, né? Tá? A variação de tensão, tá? E o meu CC também, tá? O meu CC também. A diferença é que o meu CC é obtido aqui pela variação, tá? na reta virgem, o meu CR na reta de recompressão, tá bom? O que mais aqui? Bom, se eu lembrar de alguma coisa, depois eu volto. Tá, então, a gente conhecendo, tendo o ensaio de adensamento, a gente conhece quem é, consegue estimar quem são os índices, né, de compressão, tá? E aí, eu tendo quem é a variação de tensão, eu consigo calcular a minha variação de doença de vazio, tá bom? Professor, só que, pode ser. Nessas fórmulas aí, CR, é o log de delta sigma, que, tipo assim, dá a mesma fórmula, né? Exatamente, dá a mesma fórmula. É. Para certo, na verdade, na verdade, é a mesma fórmula, sendo que a diferença aqui é que você vai ter que quebrar em duas retas diferentes aqui, por conta da tensão do pré-denciamento, por conta da mudança de comportamento. Então, para calcular o CC, você vai ter que pegar um delta sigma aqui. Sim, ah, entendi. Os delta sigma vão ser diferentes. E para cá, você vai ter que pegar um delta sigma aqui. Isso, exato. Entendi, entendi. Ah, ah, só destacando aqui, pessoal, tá? Isso daqui é uma simplificação, tá? Porque, na verdade, não é exatamente log de delta sigma, tá? Porque vocês sabem que aqui, o que a gente vai ter que ter é log, log da tensão final, de uma tensão final, é, perdão, deixa eu, é log de uma tensão final menos log de uma tensão inicial, né? Isso daqui não é igual a log de sigma F menos sigma I, né? Vocês sabem disso, né? Isso aqui é diferente, né? Na verdade, isso daqui é igual a log de sigma F dividido por sigma I, não é isso? Eu creio que é isso. Então, aqui é só uma forma de representar, tá? Então, é a variação da tensão, é a variação do vazio dividido pela variação do logaritmo das tensões, beleza? Bom, mas, óbvio, se você não tem esse ensaio ainda do adensamento, né? Você tem algumas formas de achar esses índices, tá? De recompressão, de compressão de forma estimada, tá? Veja, esse ensaio do adensamento demora, tá? E por vezes, você está precisando fazer já um cálculo inencial, tá? Uma previsão, tá? E não tem ainda esses valores, vai demorar para chegar. Então, vocês podem estimar inicialmente, tá? Os índices de compressões por correlações que existem aí na literatura, tá? Óbvio que isso aqui é muito, tem um erro muito grande, tá, pessoal? Então, não recomendo utilizar isso para valores finais, né? para você utilizar como projeto final, tá? Você pode utilizar esse daqui como inicial e depois, quando você obtém o ensaio, os valores do ensaio de adensamento daquele solo, então, você só faz as alterações, né? Os ajustes, beleza? Mas, veja, você consegue estimar o índice de compressão a partir do limite de liquidez do solo, tá? Que é um ensaio bem mais rápido de se fazer, tá? É um ensaio que em um dia você já consegue realizar, tá bom? e não precisa de equipamentos especiais nem nada, tá bom? Aqui também, ó, outra correlação a partir do limite de liquidez e do, agora também, do, do peso, né, dos solos, pessoal, tá? Esse aqui não é peso específico, esse aqui é o peso, esqueci o nome agora, é o que correlaciona com o peso da água, né? É a relação do peso do solo com o peso da água, tá? Só dos sólidos, né? Só dos sólidos, Você tem também aqui, ó, com índice de plastidável, né? Então, isso tudo foram estudos feitos, né? E comparou-se o ensaio de adensamento com esses valores aqui, tá? Que são mais rápidos e você obtém essas correlações, beleza? Tem outras aqui, ó, tá? Pra cada, tipo, tá? Pra agilhas brasileiras tem essa outra aqui, tá? São correlações que vocês podem estar utilizando aí inicialmente, tá? Teve em alguns semestres, não sei se quando o semestre passado ou no retrasado, que eu dei o ensaio, eu dei o resultado do ensaio pro aluno fazer na prova, né? Ou seja, eu dei esse gráfico, esse diagrama, tensão, índice de vazios, e ele utilizou uma correlação dessa pra calcular o índice de compressão, você veja. Então, ele não entendeu nada do conteúdo, certo? Ele não entendeu nada do conteúdo, tá? É a mesma coisa, tá? Sendo que aqui é obtida a partir de correlações quando você não tem o ensaio, certo? Quando você não tem o resultado do ensaio, beleza? Então, cuidado aí. já pro índice de recompressão, você tem outros também correlações, tá? Eu não vou estar tratando todas, mas, por exemplo, vai ser entre 20 e 10%, vai ser entre 10 e 20% do índice de compressão, tá? E aí, a gente, se a gente, quando a gente fez o exemplo na sala, a gente pôde constatar que realmente está dentro dessa margem aqui, dessa margem da relação, certo? Bom, aqui é outra tabelinha, tá? Com correlações. Aqui, na verdade, já são ensaios, já são resultados de ensaios, né? Específicos, tá? Agila de Chicago, Agila de Boston, e assim por diante. Bom, e aqui é aquilo que eu falei pra vocês, né? Já adiantei isso aqui pra vocês, só que aqui está o contrário, aqui está 1 sobre o CC, na verdade, eu passei já o índice de compressão, tá? E a gente conhecendo quem é a variação do índice de vazios e o índice de vazios inicial, obviamente, né? A gente precisa conhecer qual é o índice de vazios inicial, a gente consegue calcular qual é o recalco, tá? Então, é a espessura da camada multiplicada pela variação do índice de vazios sobre 1 mais o índice de vazios inicial. Dúvidas, pessoal, aí? A gente já fez exemplos disso daí, tá? Eu não vou estar fazendo exemplos disso aqui hoje, tá? Quando eu for fazer o exemplo mais completo, vai ser semelhante ao que vocês vão fazer o trabalho de vocês, aí eu vou estar tratando, tá? Eu vou estar colocando valores nisso daí. Então, vocês têm já exercícios respondidos no caderno de vocês e vão ter ainda esse a mais, tá? Que eu vou estar colocando em videoaula. Provavelmente, essas próximas videoaulas que eu vou colocar já vai estar embutidas, tá? Porque provavelmente eu vou fazer o vídeo de uma vez só, o exemplo todo de uma vez só e vou quebrar os vídeos, tá? Então, provavelmente, nessa leva de... Eu disse que ia botar as aulas até quinta, sexta-feira. Essa leva... Esse exemplo vai estar já nesses vídeos, tá bom? Agora, veja. Sendo o meu objetivo calcular o... o recalque total que vai ter a camada, tá? Isso daqui é suficiente. Só esse gráfico aqui já me é suficiente, tá? Eu só preciso disso para conhecer qual o recalque total. Só que eu disse para vocês, pessoal, já, né? E o adensamento geralmente é considerado quando a gente tem um solo mole, tá? Um solo agiloso mole na jogada, tá? Quando a gente está tratando de um solo arenoso, tá? Ou de um solo seco, a gente pode estar utilizando lá o método da elasticidade para calcular os recalques, tá? Só lembrando, destacando aqui, que vai ser raro vocês obterem um solo puramente arenoso ou puramente agiloso. Sempre vai ser uma mistura dos dois, tá? Aí vai caber da experiência do bom senso do engenheiro determinar se aquele solo é agiloso o suficiente para ser considerado adensamento ou não, né? Pelo, se você souber o coeficiente de permeabilidade do solo, tá? Você já determina, mais ou menos, você já tem uma noção, né? Se o solo retém muita água ou não. Ou seja, se o coeficiente de permeabilidade do solo for baixo, muito baixo, tá? Quer dizer que ele restringe muito a passagem de água. Então, esse solo provavelmente vai dar, vai ocorrer recalque no tempo, tá? Vai demorar para ocorrer o recalque. E esses casos é que são preocupantes, tá? Quando o recalque ocorre no tempo. Veja que aqui, até então, a gente está calculando o recalque para a gila mole, mas o que a gente tem aqui é só informação do recalque total, informação nenhuma de como esse recalque está se dando no tempo, tá? E era esse ponto que eu quero chegar aqui para vocês. Para calcular o recalque total, a gente não precisa conhecer a evolução do recalque no tempo. Porém, em obras, utilizando, em obras o solo agiloso mole, tá? Um, é crucial a gente compreender como é que se dá a evolução do recalque no tempo. Porque esse recalque pode ocorrer em alguns meses ou pode ocorrer em algumas décadas, tá? Então, vejam que não é pouca coisa de variação que pode ter, tá? Dependendo do coeficiente de permeabilidade do solo. E aí, eu vou dar um pulo aqui, tá? Ah, tá. Só, me perdão, pessoal, pensei que já ia entrar em outro assunto, tá? Mas aqui, é só juntando aquelas duas equações que eu falei para vocês, tá? acabar ficando atrapalhado aqui porque eu comecei outro assunto e não terminei. Mas é só juntar, é só colocar aqui, dentro dessa variação aqui de índices vazios, é colocar aqui, ó, essas equações aqui, tá? E aí, a gente obtém essas equações, tá bom? Essa, para o solo normalmente tensado, ou seja, o solo todo na reta virgem, tá? No trecho virgem. Essa, para o solo pré-densado, mas que o delta sigma não ultrapassa a tensão do pré-densamento, tá bom? E aí, você só tem, ó, o índice de recompressão, veja que no caso 1, você só tem índice de compressão, tá? Porque ele está sempre só na reta virgem. Nesse caso 2 aqui, que ele está só na reta de recompressão, ele só tem o índice de recompressão. Mas veja que as fórmulas são exatamente iguais, tá? O que muda é só o índice normal. Só que aqui no caso 3, você tem um trecho na reta de recompressão e um trecho na reta virgem. Então, você tem que somar a parcela de recompressão, tá? Com a parcela do trecho virgem. Beleza? Obviamente, no trecho de recompressão, o final, a tensão final, sempre vai ser a tensão de pré-densamento. Então, aqui você já tem o valor da tensão de pré-densamento. Ok? Ok. a gente fez esse exemplo, a gente fez esse daí, tudo certo. Aqui é só juntando as duas equações, tá, pessoal? Vocês podem tratar, eu, na verdade, gosto de trabalhar separado. Eu, eu, Rafael, prefiro calcular primeiro a variação do índice de vazios para depois colocar na equaçãozinha lá de recalque, tá? Porque essas equações ficam muito grandes e a pessoa não se lembra disso daqui, né? Já a variação do índice de vazio é fácil de se lembrar. Tá? Ah, tá. Eu vou dar uma pulada aqui no adensamento secundário para a gente voltar depois. E aí a gente vai tratar de adensamento no tempo, tá? Eu falei para vocês que é importantíssimo a gente fazer essa avaliação aí para agilas modos, tá? Talvez seja até mais importante do que conhecer o recalque total, tá? Conhecer qual a evolução do recalque no tempo, tá? E aí para fazer essa avaliação, tá? Só aquele gráfico não adianta, tá? Por isso que no relatório de ensaio de adensamento vocês vão ter dois gráficos, tá? Um, que é a variação do índice de vazio pela variação de adensão, que é aquela que a gente já viu, que é utilizada para calcular a tensão, para calcular o recalque, perdão, e vocês vão ter a variação do índice de vazio no tempo, tá? pelo tempo, tá? E aí pode ser variação do índice de vazio ou pode ser também deformação, tá? Tanto faz. Tá? É, então, isso sim é adensamento, tá, pessoal? É o fluxo de água, tá? Correlacionado com a variação do volume de vazio, tá? Então, eu já tratei com isso daqui com vocês na aula, tá, pessoal? Comprovação dessa, dessa equação, tá? TESAG deduzir isso daí, é, e aí percebam que a gente chega numa equação, a seguinte equação diferencial, tá? Que a derivada segunda da poropressão, tá, pessoal? É, na profundidade, é igual à derivada primeira da poropressão no tempo, tá? Isso tudo correlacionado por um coeficiente, tá? que a gente vai chamar de coeficiente de adensamento, beleza? Esse coeficiente de adensamento vai depender de alguns fatores, da permeabilidade do solo, o K, certo? Então, se o solo tem uma permeabilidade baixa, esse coeficiente de adensamento também vai ser baixo, tá? Ou seja, vai demorar para ocorrer o recalque, vai demorar mais para ocorrer o recalque. E vai depender também, tá, do índice vazio do solo, tá, no momento que você está avaliando, tá, e do coeficiente de compressibilidade, tá, que é justamente a relação entre a variação do índice vazio e a variação da poropressão, tá? É o coeficiente de compressibilidade, ou seja, qual a correlação entre a variação do índice vazio pela variação da poropressão. É o coeficiente de compressibilidade, tá bom? Pelo ensaio de adensamento, a curva do... do... deixa eu ver se tem aqui, eu não botei. Tá faltando aí, vou até melhorar esse slide aí antes de botar para vocês de novo. Deixa eu ver aqui, bom. Pelo... pelo... pelo ensaio de adensamento, pessoal, vocês vão ter esse gráfico aqui, ó, que é a deformação ou variação do índice vazio no tempo, tá? A compressão primária se dá aqui, ó, então você tem já uma inclinação, tá? Você já tem meio que uma reta aqui, e aí a inclinação dessa reta é justamente o meu coeficiente de adensamento, tá bom? Então, pelo ensaio, você já obtém quem é o coeficiente de adensamento, tá bom? Só que você também consegue calcular ele, tá? Estimando pela... a partir do coeficiente de permeabilidade. Então, se você faz um ensaio de permeabilidade, específico para permeabilidade, você consegue, talvez, estimar o coeficiente de adensamento. Vai depender apenas desse coeficiente de compressibilidade, que aí não é tão fácil de achar, tá bom? Então, a minha equação diferencial fica assim, é só resolver essa equação diferencial, tá? E aí você, para resolver uma equação diferencial, acho que vocês já sabem, já no seu experiência já sabem que para resolver a equação diferencial, você precisa atribuir condições de contorno ao problema, senão você não sai do canto. E aí o que acontece, tá? TESAC calculou para um caso específico em que a água pode fluir tanto para a superfície superior quanto para a superfície inferior, ou seja, tanto a camada de baixo quanto a camada de cima são camadas drenantes, tá? Ou seja, aqui, você pode ver na figurinha que tem areia, aqui em cima e areia embaixo. Areia é o material extremamente drenante, tá pessoal? A água passa com extrema facilidade por ela. Então, se a gente vai avaliar o adensamento dessa argila aqui, dessa camada de argila, então, a gente vai sair vai sair tanto por cima quanto por baixo, tá bom? Perceba que eu acabei esquecendo de falar que passei rápido, tá? mais na teoria de teoria de tesagre aqui, tá? Para chegar naquela correlação final que a gente chegou, tá? A gente está admitindo que só há fluxo de água na direção z, ou seja, na altura do sol, tá? Na profundidade do sol. Não há fluxo de água para os lados, tá bom? Então, aqui, nessa camada, a água não vai vir para os lados, porque aqui eu estou no modelo semi-infinito, né, pessoal? Infinito para um lado, infinito para o outro aqui de argila, ou seja, a água não vai para o lado, tá? Ou a água vai para cima ou vai para baixo, tá bom? E aí, a distância que a água tem que percorrer vai ser do ponto em que a água está até a camada drenante mais próxima. Então, por exemplo, a distância máxima que a água vai percorrer vai ser justamente metade dessa espessura aqui, porque a água que vai demorar mais para sair da argila vai ser a água que está aqui no meio da camada que vai ou para cima ou para baixo, né? Que a distância é a mesma. Então, a distância máxima percorrida vai ser metade dessa camada aqui de argila. Não sei se ficou claro a ideia. Só que em nem todos os casos você tem camadas drenantes tanto embaixo quanto em cima, tá? Você pode ter aqui, por exemplo, embaixo uma rocha, tá? E se você tem aqui embaixo uma rocha, a água que está aqui na camada de argila só vai fluir para cima, tá? E aí, nesse aspecto, a distância máxima que a água vai ter que percorrer agora é a espessura toda da camada e não mais metade dela, tá? Dito isso, o termo H que a gente vai encontrar aqui na equação final, tá? Na solução de TESAG não é a altura, não é a espessura da camada e sim a distância em que a água precisa percorrer para ser drenada. Então, é a altura de drenagem, tá? Por isso esse DR aqui, tá? Então, se eu tenho areia e areia, a minha altura de drenagem vai ser metade da espessura da camada de argila. se eu tenho areia e rocha, por exemplo, a minha altura, meu HDR, minha altura de drenagem vai ser igual à altura, igual à espessura da camada de argila. Beleza? Bom, e aí você, a partir da, sim, além disso, tá? TESAG também admitiu que todos os pontos, tá? da camada de argila, todos os pontos aqui, vão ter acréscimos de tensões iguais, tá? Veja que isso aqui é uma simplificação muito grosseira, tá? Porque a gente sabe que o acréscimo de tensões varia, certo? A depender do solo, das propriedades do solo e do tipo de carga que eu aplico em cima da superfície, né? Vocês sabem disso já que a gente já está vendo o conteúdo. Então, isso é uma outra simplificação. Mas se você está trabalhando, o que é que os softwares fazem? Tem softwares de elementos finitos, que aí é totalmente diferente disso que a gente está vendo aqui, e tem softwares que são automatizadores desse cálculo aqui do TESAG. O que eles fazem é discretizar o problema, tá? E calcular o recalque em vários trechos, tá? Em vários trechos. E calcular o adensamento e por consequência o recalque em vários pontos diferentes. E aí o que eles fazem é uma estimativa a partir da discretização do SOC. Elements finitos a gente vai para uma teoria totalmente diferente, porque em elementos finitos a gente não precisa resolver essa equação diferencial, tá? Em elementos finitos a gente já já se remete, tá? Já se resolveria automaticamente. Mas não vamos entrar aqui no mérito. Tá bom? E aí o que acontece? a partir dessa equação diferencial aqui TESAG acha o grau de adensamento. Tá? O que é o grau de adensamento? Ora, o grau de adensamento vai de 0 a 100%. ele está calculando aqui quanto do adensamento já ocorreu, ou seja, 0% do adensamento ocorreu ou 100% do adensamento ocorreu ou 50% do adensamento ocorreu, tá? Esse aqui é o percentual de quanto do adensamento total já ocorreu, tá? Percebam que isso daqui na verdade é o adensamento ao longo da profundidade, tá? Ou seja, é o percentual do adensamento que já ocorreu ao longo da profundidade. Isso varia com a profundidade, varia com o Z, tá bom? Varia com o Z. E aí depende do que, pessoal? Depende justamente da altura drenante, da distância de drenagem, tá bom? Depende desse M que é só um coeficientezinho aqui, tá? Uma constantezinha que vai variando a depender da soma aqui, tá? Mas depende também do fator tempo. Isso sempre é é importante, tá? Porque a gente vai ter sempre a correlação entre o grau do adensamento e o fator tempo. E quem é esse fator tempo? É justamente aquele nosso coeficiente de adensamento, tá? Que obtém a partir do ensaio do adensamento. tá? O Tzinho que é o tempo, tá? Cuidado pra não confundir fator tempo é T maiúsculo, tempo é T minúsculo. E tempo vai ser em dias, em meses, em anos, a depender do que você calcular, tá? E vai depender também da altura de drenagem, tá? Ou seja, esse fator tempo aqui está diretamente relacionado ao grau do adensamento. E aí a gente é possível a gente fazer um gráfico dessa forma, tá? Aqui no eixo X é o grau de adensamento que vai de 0 a 1 ou de 0 a 100%, tá? E aqui eu tenho várias curvas. Cada curva dessa é um fator de tempo diferente, tá? O fator de tempo vai de 0 até 0,9. Beleza? E aqui no eixo Y é a profundidade, tá? É a profundidade em relação à altura de drenagem, à espessura de drenagem. Então, se o valor for 1, quer dizer que você está avaliando, você quer saber o grau do adensamento justamente no meio da camada de agila, que vai ser justamente quando a profundidade que você está avaliando vai ser igual à espessura de drenagem, tá? Então, aqui é o meio da camada de agila, aqui é a superfície superior e aqui embaixo é a superfície inferior. Lembrando que para esse caso aqui eu tenho drenagem tanto embaixo quanto em cima, tá? E aí, nesse caso, o meu adensamento vai ser sempre menor, o meu grau de adensamento vai ser sempre menor no meio da camada, porque a água que está perto da superfície vai sair rapidinho. Então, vai adensar rapidamente esse trecho aqui tanto do fundo quanto do topo, tá? Porque está colado com a com a camada drenada. Então, essa água vai sair rápido. Já a água que está no meio da camada vai demorar para sair, porque tem que percorrer toda essa distância, tá bom? Só que quanto o tempo vai passando, a diferença entre o grau de adensamento dos limites, né? Vamos dizer assim, limite superior vai diminuindo em relação ao grau de adensamento do meio, porque aí a água que está no meio já começa a se dissipar também, tá bom? Não sei se deu para entender a ideia, mas a gente já viu isso, está revisando, na verdade. E aí, também, é possível, pessoal, calcular o grau de adensamento médio da camada, não ponto a ponto da profundidade, mas sim o grau de adensamento médio, tá? E aí, a partir dessa outra equaçãozinha aqui, que agora, veja, não depende mais dizer, porque aqui é o grau de adensamento médio, tá? E aí, ó, você tem essa outra correlação, que é fixa, é fixa para qualquer solo, pessoal, é fixa para qualquer solo, tá? É a correlação entre a porcentagem do grau de adensamento médio, tá? Com o fator tempo, tá? Com o fator tempo. O que é que isso resulta, pessoal? se você sabe qual, se você quer saber o tempo em que sua gila vai estar com 50% de consolidação, então você vem aqui, 50%, quanto é o fator tempo? É esse, é um pouco a menos do que 0,2, ok? Então, para calcular o tempo, basta eu colocar aqui o fator aqui, um pouco a menos que 0,2, que eu consigo calcular quem é o tempo. Basta eu conhecer quem é o coeficiente de adensamento e a altura de drenão, tá bom? Assim, só uma coisa que eu queria falar, isso aqui, pessoal, é um somatório infinito, tá? É uma possível solução para essa equação diferencial, tá? Vocês têm a disciplina eletiva que, se eu não me engano, é EDO, equação diferenciais ordinárias, né? Para calcular equação diferenciais, aqui é uma equação diferencial parcial, então é mais além ainda da equação diferencial ordinária, tá? Então, existem vários métodos para resolver equações diferenciais, tá? Tezague usou um deles, chegou no somatório infinito, tá? Provavelmente, eu não sei se foi série de Taylor, que ele usou aqui ou alguma coisa semelhante assim, algum processo de séries, tá? Eu não vou saber dizer, porque eu não vi a solução completa desse equacionamento, tá? Mas provavelmente ele utilizou alguma série que vai, ele utilizou aqui um somatório infinito, tá? Então, essa solução aqui, tá? Já é obtida computacionalmente, tá? Fazendo um truncamento em algum ponto aqui desse somatório infinito, tá? Vai chegando num ponto, num Mzinho muito alto, que esse valor vai ficando bem significante. E aí, você faz isso interativamente e chega nessas curvas aqui. tá bom? A relação entre o fator tempo e o grado de adensamento médio também tem tabelado aqui. Então, se você quer 50% do grado de adensamento, o fator tempo sempre vai ser 0,97, tá? Falei lá, um pouco abaixo de 0,2. Então, tá aqui, 0,197. Se você quer saber quanto vai ocorrer 70% do adensamento, então, você vai pegar aqui o fator tempo 0,403, tá? Vai jogar nessa equaçãozinha aqui do fator de tempo, que vai ser 0,43. Você já vai ter esse coeficiente a partir do ensaio de adensamento. Você sabe qual é a espessura da camada a partir do ensaio de SPT ou de qualquer outro semelhante lá de campo, tá? Então, você sabe qual é a altura de agila, a espessura da camada de agila que você vai ter, tá? E aí, você consegue calcular o tempo em que ocorre 50% do adensamento. Da mesma forma, é possível a partir de um determinado tempo fixo. Então, se você quer saber, daqui a seis meses, quanto do adensamento vai ter ocorrido? Então, você bota aqui seis meses, você tem esses dois valores, tá? Calcula quem é o fator tempo, sei lá, você achou um fator tempo 0.08, tá? Nesse caso, você vai saber que o grau de adensamento do seu, do seu, da sua camada de agila ainda está em 32%. Ou seja, ainda faltam 68% do recalque total ocorrer, tá? Para o recalque total ocorrer, acontecer. Não sei se está claro, pessoal, se está ficando muito cumprida a aula, porque aqui, quando eu estou dando aula normal, sem ter revisão, pessoal, cada assunto desse é uma aula, né? Então, a gente tem tempo de fazer exemplos, né? Tem tempo de distinção mais, mas aqui eu preciso acelerar, né? Inclusive, já deu 11 horas e aí o nosso tempo acabou, tá? Mas aqui, só para concluir, tá? Aqui tem algumas correlações para esse fator de tempo, pelo grau de adensamento, sem precisar conhecer o coeficiente de adensamento, tá? Então, se você quer estimar o grau de adensamento, o grau de adensamento, sem conhecer, ou perdão, pessoal, isso aqui é uma aproximação para aquelas curvas, tá? Para você não usar a tabela. Errei aqui, tá? Então, se você não tem essas tabelas na sua mão, tá? Em mãos, você pode utilizar essas correlações aqui que são aproximadas, tá bom? Aqui um exemplo que a gente já fez em sala, Já fizemos todos esses exemplos. Confere aí, pessoal, tá no caderno, não sei se a gente fez todos os exemplos. Se não fez, eu gravo uma aula fazendo os que eu não fiz em aula, tá bom? Bom, espero que eu não esteja falando sozinho aqui. Acho que não, né, pessoal? Vocês estão escutando direitinho, não? Sim, sim, sim. Beleza. Tem dúvidas, pessoal, aí do conteúdo de hoje, da revisão? Dá uma olhada lá nos exemplos que a gente já fez. Dá uma olhada lá nos exemplos que a gente já fez. Se tiver alguma dúvida, fala na próxima aula, tá? Deu duas respostas. Primeiro foi sim, depois não. Bom, então, é o seguinte, pode ver. A primeira foi sim, pode falar, então. Quando eu pretendo o quê? A primeira foi sim, porque eu tava escutando, e a segunda foi não, porque eu não tinha dúvidas. Eu entendi, eu entendi. Diga aí, Mariana, que eu não entendi não, travou aqui. Como o senhor pretende guiar as próximas aulas? Porque terminou hoje o assunto de adensamento, né? Aí as próximas aulas vai ser a primeira dúvida. Ainda falta a compreensão secundária, tá? Que a gente dá na próxima aula, ainda na próxima semana, normalmente, na próxima semana. Vai ser mais curto, tá? Mas eu pretendo estar enviando, Mariana, se não acontecer nada daqui pra lá, quinta é pra sexta, tá? Tá? Essas aulas de vocês. Eu tô terminando hoje a Delementos Finitos, e amanhã eu começo a gravar os exemplos lá da disciplina de vocês, tá bom? E aí... Já evoluí, tá? Já evoluí, mas ainda não fiz o trabalho especificamente, tá? Porque eu ainda não decidi se vai ser em dupla, tá? Ou individual. Eu vou ter que avaliar mais ou menos a dificuldade que eu tenho aqui pra corrigir. Falta... Eu defini ainda se... Defini como é que eu vou fazer porque pra... Pra me corrigir também, né? Seja... Seja possível corrigir de forma automatizada aqui. e falta... E falta... E falta fazer. Elaborar o caso, né? Assim, fazer e fazer o relatório. Mas assim, já tá tudo na minha cabeça. Vai ser bem semelhante a esses próximos dois vídeos que a gente vai fazer, tá? Que são os exemplos que eu vou fazer aí de elementos tridimensionais. Ah, tá. Lembrei aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou passar um link pra vocês, tá? Eu ia gravar uma aula a mais, tá? Sobre análise de tensões. Tá bom? Me diz aí, pessoal, de vocês. Quem é que já pagou ou está pagando mecânica do sólido dos dois? Tô pagando. Porque... Tô na luz. Até onde eu me lembro... Até onde eu me lembro também esses períodos, né? Mecânica 2 ou é 5º? Tem aí, ó. Tá pagando até... Bom, é mais fácil dizer quem é 5º, né? Mecânica 2? É melhor ainda. Melhor ainda. Então tá pagando. Se tá pagando ou já pagou, pessoal, é fácil. Aí resolve pra mim, tá? Fica mais fácil pra mim aqui. Porque o que acontece? Vocês devem ter percebido que nos assuntos de distribuição de tensões, você precisa saber avaliar, analisar o estado de tensão do ponto material, né? O Rian, no caso, não pagou e nem tá pagando, né? Pronto. Aí o que acontece? Eu não vou ter tempo, pessoal, de fazer uma aula. Eu disse que ia fazer, mas não vou ter tempo de fazer uma aula sobre análise de tensões, tá? Então o que acontece? Eu achei com aulas já gravadas de mecânica dos sólidos ou resistência materiais, na verdade, da Univesp, tá? Que é o pessoal da USP que gravou as aulas pra alguns cursos de ADD, tá? Então eu vou estar colocando lá esse material como material extra, tá? Então, inclusive eu vou estar colocando pra aula de hoje, tá bom? E aí as próximas aulas eu vou colocando as aulas gravadas, tá? E aí eu vou botar esse material, vocês dêem uma estudada lá, lá vai ter análise de tensões no estado plano, tensões, no estado plano de deformações e no estado tridimensional, tá? Então a gente vai precisar avaliar as tensões no estado tridimensional, porque vocês lembram lá que o nosso cubinho, o nosso elemento infinitesimal tem tensões em todas as direções. Tá bom? No solo. E aí a gente vai precisar avaliar a resistência desse elemento. Então a gente vai precisar desenhar o círculo de morro, tá? Pra avaliar a resistência. Então eu tô colocando lá, vou colocar agora, inclusive no portal, o link das aulas já gravadas da Universum. Vai servir como aula extra dessa, como as videoaulas da aula de hoje, tá? E seja se você pagou ou não pagou, você vai lá e assiste, tá? Se você já pagou, você pode ir só nas aulas de análise de tensões e dar uma revisada, né? Se você não pagou, recomendo você assistir todas as videoaulas, tá? Deve ter umas 15, alguma coisa do tipo assim, tá? Pra vocês entenderem esse conceito de tensões e deformações, né? Mas o que vai importar mesmo é vocês saberem analisar, tá? A partir do estado de tensões iniciais, saber analisar, fazer o círculo, desenhar o círculo de morro pra avaliar o estado de tensões em qualquer direção. Eu gostei, eu assisti a duas aulas, gostei, achei bom, era o que eu ia fazer mais ou menos, né? Uma revisão rápida, então, eu vou colocar ela pra não perder tempo gravando isso e ter tempo pra gravar mais conteúdos da disciplina em si, tá? Porque esse conteúdo era pra ter serviço já na mecânica dos sólidos, sólidos 2, né? Inclusive, na modificação da emenda, essa foi uma sugestão minha, tá? Colocar a mecânica dos sólidos 2 como pré-requisito dessa disciplina porque precisa, tá? Pra fazer. Mas ainda não é, então a gente vai ter casos em que alguns alunos não pagaram mecânica dos sólidos 2. Na verdade, basta ser corre-requisito, né? Basta ser corre-requisito. Se tiver pagando ao mesmo tempo, já é o suficiente, porque esse é um dos primeiros assuntos que é visto de mecânica dos. Tá? Então, era isso que eu tinha pra falar, eu vou colocar lá o link pra vocês e aí vocês se divertem e assistindo. Beleza? Tem dúvidas? Não, tranquilo, professor. Então, vou parar aqui a apresentação. Vou parar a gravação também, pessoal. Então, até a próxima semana, tá? No caso do Matheus, eu vou estar vendo o seu problema agora, tá? Então, se você quiser ficar online aí, fica à vontade. Se precisar sair, não tem problema, tá? Eu vejo aqui e depois eu passo pra vocês. Beleza, pessoal? Até semana que vem. Até a próxima. Valeu! Deixa eu só botar os links aqui. Tá? Não esqueci. e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.